Se você sempre tem interesse de procurar jogos, consoles ou outros próprios consoles da nova geração por um ótimo preço, você precisa conhecer a Promobit, uma comunidade onde compartilha as melhores promoções da internet e você ainda pode colocar para te avisar quando um item específico que você quer entra em promoção. Para acessar a Promobit, basta você ir no link aí na descrição e conferir. Enquanto existem jogos multiplayer que basicamente dominam o mercado, outros acabam afundando na lama. Muitos já falaram aí que jogos single player tendem a falecer, mas muitas vezes é o contrário. Existem jogos single player que lançam com o modo multiplayer e os jogadores simplesmente não dão a mínima para isso. Às vezes jogam uma partidinha para ver como é que é e abandonam. Então nós vamos falar justamente disso aqui hoje, de jogos aí que tinham modo online ou tem o modo online e a galera simplesmente nem ligou, a galera jogou pouco, depois acabou falecendo o modo online. A galera ignorou total, não vingou nesses jogos. E antes de começar o vídeo eu quero avisar para vocês se você quiser concorrer a um Xbox Series X ou um PS5 ou o valor deles em DIN DIN, acesse aí o link que está na descrição para você participar. Leia as regras atentamente e só participe se de fato você confirmar, ok? Então puxa um pouquinho, você está aqui do lado e vamos falar desses jogos. Começando com Dragon Age Inquisition. Dragon Age Inquisition é uma obra-prima. Inclusive foi o jogo basicamente que estreou os vídeos aqui do canal. Se for ver o vídeo mais antigo do canal é Dragon Age Inquisition. É um jogo que eu curti muito jogar e eu sempre curti esses RPG massivos, principalmente alguns que a BioWare faz. E Dragon Age tinha essa pegada, personagens interessantes, uma história envolvente, uma boa gameplay, exploração de cenário. Mas junto com ele vem um modo online e eu acredito que muita gente que jogou Inquisition nem sequer sabe que existe isso. Mas sim, tem um modo online. E na verdade era um modo online bem basicão. Você podia craftar armas, você tinha levels, mas a gameplay consistia basicamente em 5 cenários e que você ia progredindo, vinha a horda de inimigo e no final tinha um chefe. Então você com mais 3 pessoas, resultando em 4 jogadores, lutava com esses inimigos para chegar até o final. Confesso que era bem enjoativo. E pra vocês terem noção como esse multiplayer nem vingou, eu lembro que eu joguei, eu comprei Dragon Age na época do lançamento. Então eu joguei a parte single player dele, que levei umas semaninhas ali pra terminar. E aí eu fui embarcar no online pra ver. E cara, era sofrível pra jogar online. Era difícil encontrar pessoas, às vezes a partida não conectava e ficava um lag tremendo. Provavelmente esse foi um dos motivos que ninguém ligou. Mas o online sim do Dragon Age já era algo bem fraquinho, era só um negocinho de horda de inimigo e que enjoava mega rápido. Acredito que é outro motivo. Hoje, se na época já não encontrava tanta gente, hoje você vai penar pra achar pessoas nesse joguinho. Pois é, o brilho dele é o modo single player mesmo, não tem muito pra onde fugir. O multiplayer acaba sendo um modo extrazinho que foi abandonado, sabe? Outro jogo que teve um modo online foi o Batman Arcanorages. Um jogo excelente na questão de single player, mas que na questão de multiplayer a galera não curtiu. Embora aqui diferente do Dragon Age, ele tinha até que um modozinho interessante, sabe? Era luta ali de duas gangzinhas, você também tinha o Batman adicionado ali junto na partida. Essas gangzinhas que lutavam, às vezes você podia controlar o Benny ou o Coringa, por exemplo. Era até interessantezinho, era algo que dava uma diferenciada, mas ninguém ligou. Se eu não me engano, o online dele saiu em 2014 e em 2016 já tinha servidores sendo fechados. Então ninguém deu muito a mínima pro modo online do Batman, né? Outro jogo que brilhou o single player e o multiplayer, ninguém tá nem aí. Bioshock 2. Tá aí um outro jogo que muita gente deve ter jogado, muita gente curtiu. E não é por menos, é um jogo que tem uma história excelente, toda uma narrativa, a atmosfera e a ambientação em Rapture. É um jogo muito interessante. A narrativa de Bioshock, basicamente, é o seu grande brilho, né? Mas é curioso, porque Bioshock era um jogo de primeira pessoa. E no 2 ele lançou um modo online que muita gente nem sabe que existe. Numa ignorou. O modo online não fez grande sucesso. Era basicamente tiroteiozinho, como todos os jogos primeira pessoa tem. Então não conseguiu muito competir com esses jogos em geral. O mais legal disso é que você podia virar um Big Daddy, cara. Isso era interessante. Mas o modo online foi tão ignorado pela maior parte da sua playerbase que quando saiu o Bioshock 2 Remastered, essa feature foi removida. Você não pode jogar online lá porque não tem elementos online. É, pra você ver como o negócio deu errado mesmo, porque eles próprios removeram. Pra que você vai ficar mantendo o custo de negócio online, sendo que quase ninguém se interessou por ele? Tá, essa aqui muita gente não sabia. Vocês sabiam que existe um jogo de God of War que tem multiplayer? Pois é, era o God of War Ascension. Ele tinha um método de multiplayer que eu achava deveras interessante. Talvez ficasse um pouco enjoativo com o tempo, mas ele era divertido. Você poderia escolher entre os deuses pra representar, onde modificava ali o seu kit de habilidade. E aí você era jogado num mapa multiplayer. Tinha modos de partida, mas em geral, às vezes era dois contra dois num porradeiro gigante. Então você tinha até algumas mecânicas pra dar diferenciada, né? Você podia escolher lá os seus deuses pra você ter ali habilidades diferentes. Você tinha armaduras que poderiam equipar, armas. Que aí dava uma modificada no seu equipe. Era algo, à primeira vista, bonitinho, pomposo, interessante. Mas não, não vingou. Muita gente até esquece que existia multiplayer nisso. E eles nem tentaram, nos jogos seguintes, trazer nada do tipo. O que mostra aí mais que foi uma falha, né? Foi uma tristeza. Não vingou muito bem. E a galera não curtiu. Acredito que é pelo fato de que todos os God of War são muito uma experiência single player. Sabe? A galera joga e rejoga o negócio. Ele tem até um fator replay interessante. O que acabou deixando o online totalmente de lado. E acabou que pouquíssima gente se interessou. Muitos só entraram pra conferir e jogar uma coisa ou outra. E abandonaram. Agora, um dos maiores mistérios da humanidade, cara. Doom 2016. Doom tinha ali multiplayer desde a sua época antiga. Em que a galera dava um jeito pra jogar isso aqui de multiplayer. Porque a galera gostava, cara. Só que no Doom 2016, isso foi totalmente esquecível. Foi algo bizarro, sabe? O jogo tinha modos de multiplayer clássico. Principalmente o Deathmatch, que você juntava em equipes. Duas equipes e trocava o terror. E cara, o Doom, ele é um jogo perfeito. Pra também ter uma experiência multiplayer, na verdade, sabe? É um jogo em primeira pessoa. Com armas interessantes. Muita ação frenética. Algo que a princípio era ótimo de se ver. Só que por algum motivo não deu, cara. O jogo simplesmente não vingou o multiplayer. Algo que fica aí um mistério a se resolver, né? Por que o multiplayer de Doom morreu? Inclusive, se você for entrar na internet. Uma das coisas que você mais vai ver quando você busca um multiplayer de Doom. É pessoas perguntando. O multiplayer já está morto? O multiplayer já não existe mais? Não acho ninguém. Aí você vê vídeos de pessoas. 20 minutos pra achar, às vezes, alguém online pra jogar. Até mais, tá? Vendo um vídeo de um cara jogando multiplayer online. Que ele falou, ah, eu fui fazer outra coisa e tal. Esperando. Depois que eu fui resolver uns negócios aqui no PC. Que eu vi que achou uma partida. Então, tá falecido já. Não tem mais ninguém quase jogando multiplayer de Doom. Algo que era pra ser, pelo menos, medianamente movimentado. E pra finalizar, nós temos o multiplayer do Assassin's Creed e Unity. Bem, o Brotherhood também tinha as mecânicas de multiplayer. Mas no Unity, pra mim, foi a que mais a galera ignorou. Eu fui um desses. Eu entrei um pouquinho. Tava problemático. Eu saí. O multiplayer aqui permitia você fazer missões em equipes. E tinha uns rastres também. Era até devidamente interessante. Acredito que pelo fato dele ter sido lançado muito bugado. O single player era problemático. Tu imagina como que era pra jogar um multiplayer nisso aqui, cara. Era algo bem ruimzinho. Né? Mas, em geral, não era um multiplayer de tudo ruim. Mas, também, não vingou. Tanto que, a própria Ubisoft removeu, no jogo seguinte, as mecânicas de multiplayer. Depois, ela começou a voltar. Até no Valhalla, agora, tem a mecânica do Joyce Viking. Que é, tipo, você criar um personagem que pode ser recrutado por outras pessoas lá no jogo deles. Mas, nada de uma mecânica de multiplayer direta. E sim, esses pequenos elementos. É o máximo, hoje, que tem na franquia. E eles viram que isso, provavelmente, é gasto de recursos. A não ser que, um dia, eles descubram que dá pra fazer um multiplayer. Onde eles vendam muita skin e microtransação. Aí, eles vão mandar ver no multiplayer. Mas, deixa quieto, né? Não vou dar essa ideia, não. Ubisoft, você não tá assistindo esse vídeo, não. Por favor, né? E, meus queridos, esse aqui é o vídeo. Se você gostou, não esqueça de deixar o seu like. Se inscrever no canal. Muito obrigado pela atenção, visualização. Grande, grande abraço. Eu fico por aqui. Um beijo no popô. É nóis. E fui.